E há uma coisa gira, há um podcast que eu costumo ouvir que é o Eden Brain, em que um dos episódios eles estavam a explicar que havia uma correlação entre o número de jornalistas nas vilas mais pequenas nos Estados Unidos e o preço dos empréstimos. Ou seja, o que eles diziam era, se uma cidade mais pequena tem menos jornalistas, então o poder político não tem tanto escrutínio e portanto tem mais liberdade para fazer o que lhe apetecer, incluindo algumas coisas menos legais. Então, por causa disso temos de nos proteger em relação aos empréstimos que fazemos, porque não sabemos se aquelas pessoas, a certa altura, não deixam de ter postos para pagar. Eles explicavam isto em mais detalhe do que aquilo que eu me recordo, mas é uma forma gira de perceber até que quanto é que jornalistas podem ser de facto importantes, mesmo que não sejam para as notícias de muito impacto. É só que o facto de estarem lá já estão a ser um bom anticorpo para os problemas da sociedade.